Servos, para todo aquele que parte, há sempre algo ou alguém a esperar. Para toda partida, existe a partida daquela que fica, da outra que se vai, aquela que poderá vir ou não a se acompanhar. Não deixes que algo venha a partir, sem que primeiramente tenhas experimentado, a graça do chamado, de viver para o que faz sentido. Que não possas vir tu a te perder, daquilo que para ti valioso e valoroso tenha sido. Isso equivale a anoitecer sem ter amanhecido, a desculpar-se sem ter nem ofendido, a ter conhecido e, ao mesmo tempo, negar o desconhecido de se viver. Para todo aquele que parte, há sempre algo ou alguém a esperar. Infelizmente, muitos não entendem que toda partida é a parte que vai, da outra que fica. Obrigado. Até amanhã, 26 de junho, no programa Um Minuto com Você.